Uma guerra travada tem nos cercado. A batalha tem sido espiritual e por muitas vezes parece que nós não vamos ter força o bastante para romper, para avançar. Mas é nessa hora que nós precisamos lembrar de uma coisa. Aquele que nos chamou também nos prepara para o campo de batalha. E ele também nos garante a vitória. Então, por isso que nós não podemos desistir no meio do caminho. Eu quero declarar sobre você que tem enfrentado batalhas espirituais nos últimos dias. Sim, setas do inimigo lançadas sobre a tua vida, setas do inferno, setas de inveja, setas de enfermidade. Tem pessoas aqui que sabem que setas de enfermidade tem sido lançada sobre você e você nos últimos dias tem se sentido mais debilitado. Mas eu quero declarar agora, em nome do Senhor Jesus, toda seta, todo mal, toda obra do inferno está sendo quebrado para a glória do nome do nosso Deus. Você crê nessa palavra? Então recebe em nome do Senhor Jesus e confirma e declara. Eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Glórias a Deus. Se é para você, não fica só para você não. Já deixa aqui o teu like. Já envia essa mensagem para alguém. Alguém precisa ouvir essa palavra. E olha só. A palavra do Senhor nos diz que Aquele que habita no esconderijo do altíssimo, a sombra do onipotente, descansará. Que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E declararemos que Ele é o nosso Deus. Que há setas que voam de dia e mortandade que assolam o meio-dia. Mas o Senhor não nos deixa atingir. Ou seja, há uma batalha travada, sim. Há uma guerra. E deixa eu te contar aqui algo. Quanto maior for o propósito de Deus na tua vida, maior vai ser a guerra que o inimigo contra você levantará. Quanto mais propósito de Deus houver na tua história, na tua caminhada, maior vai ser a investida do inimigo contra a tua vida para te fazer, sabe, desistir, para te fazer recuar. Só que é preciso nesta hora entender que nós estamos em guerra. Porque tem gente que tem sentido uma tristeza maior, um cansaço maior, até debilidade no seu corpo, sintomas de enfermidade. Tem alguém que tem dito, Natália, eu estou me sentindo febril, eu estou me sentindo cansada, eu estou me sentindo dolorido. Eu não sei o que é isso. Eu estou me sentindo tão desmotivado, deprimido, de uma forma, uma melancolia tão profunda no meu coração, que eu acho que eu estou com algum problema. Guerra espiritual vindo sobre você para tentar te atrapalhar nos propósitos que Deus tem contigo, para tentar impedir você de se colocar de pé. Tem uma pessoa que está comigo aqui agora que tem vivido exatamente isso. Você tem se sentido debilitado, sabe, como se estivesse ficando doente ou como se estivesse com alguma enfermidade, com sintomas, mas sem nenhuma causa real. Sem nada que faça você entender realmente eu estou com isso, realmente eu estou resfriado, realmente eu estou debilitado, enfermo, mas não. Sabe, é como se realmente houvesse um peso sobre você. É como se realmente houvesse um peso sobre a sua vida e você não conseguisse desempenhar com excelência as suas funções. E deixa eu te contar aqui uma coisa, esse é o objetivo dessa guerra. Esse é o objetivo. Tem gente aqui que está sendo, sabe, alvo de inveja. Ou você acha que o que você faz para Deus, todo mundo aplaude e se alegra com isso. Algumas pessoas, queridos, invejam até o teu trabalho. Sabe? Algumas pessoas invejam até o trabalho que você tem. Quando vê você desenvolvendo, crescendo, expandindo, avançando, quando vê você alcançando algo, logo já começa a inflamar o coração, lançar palavras contrárias, lançar setas, praguejamento, alguém até fala, isso daí vai já dar errado. Isso daí vai já, vai já se despedaçar. Isso daí vai já fracassar. Isso daí vai, é, isso daí vai, vai já se desfazer. Isso daí nem vai dar certo. Porque é realmente isso que essa pessoa espera que aconteça com você. infelizmente. Nós vivemos em um mundo em que nós não conseguimos, sabe? Nós não conseguimos identificar, nós não conseguimos identificar algumas coisas. porque verdadeiramente só Deus sonda o coração. Mas nós conseguimos nos revestir na presença de Deus e entendendo que estamos em guerra, nos posicionar, sabe? Na presença do Senhor, com uma blindagem espiritual, com uma proteção divina, buscando de Deus realmente direcionamento pra que nós possamos nos levantar. Tem alguém aqui que tem sentido dificuldade de trabalhar. Você tá comigo aqui agora? Você tem sentido dificuldade de trabalhar? Você tem sentido dificuldade de fazer o que você faz todos os dias, com excelência? Sabe? Você tem se sentido mais cansado, mais devagar, mais, sabe? Mais lento. Tem alguém que tá comigo aqui que tá dizendo assim, Natália, e essa pessoa não sou eu. Porque eu não sou assim. Eu não sou assim. Mas eu estou mais lento, eu estou mais cansada, eu estou mais debilitado. Setas do inimigo, levanta aí as tuas mãos, deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Deixa eu declarar sobre você, levanta as tuas mãos aí. Profetizo em nome do Senhor Jesus, toda seta lançada. Profetizo em nome do Senhor Jesus, toda obra do diabo, todo o praguejamento contra o teu trabalho. O teu trabalho tem incomodado. as obras das tuas mãos tem incomodado. O teu serviço tem incomodado. E eu quero declarar agora, em nome do Senhor Jesus, toda obra do inferno, todo o projeto do inimigo, está perdendo as forças. Toda seta está sendo despedaçada. Gente que abriu a boca, praguejou, esperou o pior, sabe, falou contra você, amaldiçoou as obras das tuas mãos. Eu declaro que tudo aquilo que foi lançado como seta está perdendo as forças agora. Levanta a tua mão, Fabiana, deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Declaro em nome do Senhor Jesus, uma blindagem espiritual sobre a tua vida, viu, você está em guerra. Não é de hoje que você é atacada, como se eu vejo, como se muitas setas fossem lançadas na tua direção e tem horas que você não consegue respirar direito. É um sufocamento, sabe, que tem horas que você pede ajuda a Deus pra conseguir prosseguir, só que Deus manda dizer que está te renovando, quebrando as setas e te restabelecendo pra você continuar. Recebe a palavra profética pra glória de Deus. Viviane, levanta aí as tuas mãos. O teu trabalho tem incomodado de uma maneira que tem gente que por muitas vezes tem aberto a própria boca pra praguejar. Outras pessoas têm desejado o mal de uma forma, só que Deus manda dizer assim pra você, você não está onde você está por acaso, você não chegou onde você chegou por acaso. Há um propósito de Deus na tua vida e Deus te sustentará neste lugar. Eu vejo Deus te revestindo pra uma grande guerra, só que Deus manda dizer pra você, não temas, porque eu passo pelo campo de batalha contigo e faço você levantar troféu de vitória. Deus manda dizer que quem contra ti se levantar se envergonhará. É o que Deus manda falar pra você aqui agora. Recebe a palavra profética pra glória de Deus. Quer dizer, é guerra, é luta, por muitas vezes, sabe, a gente vai achar que é uma preguiça, é um cansaço, é um desânimo, é uma desmotivação. Por muitas vezes a gente vai achar que é um sintoma de enfermidade que está surgindo, mas não, é seta mesmo. Seta. Tem pessoas, queridos, deixa eu falar aqui uma coisa pra você que muitas vezes até mandinga está fazendo. Obra de feitiçaria, encantamento, você está entendendo? A pessoa vai lá e direciona pra você, intenciona no coração, coloca o teu nome, coloca o propósito que quer alcançar, de destruição na tua vida, mas lembra de uma coisa, Deus é Deus que quebra toda a maldição, declara aí, Deus quebra toda a maldição, Deus quebra toda a maldição, eu vejo, queridos, eu vejo como se, como se crostas, camadas, sabe, fossem arrancadas. Tem alguém que estava se sentindo engessado, como se você não conseguisse fazer as tuas coisas, é como se você tivesse engessado, sabe quando você engessa um braço, quando você engessa uma perna, que você não tem esse poder de locomoção, que você não tem essa habilidade, essa agilidade, tem alguém aqui, que é muito excelente no que você faz, você trabalha com as mãos, você faz trabalhos manuais, só que você não está conseguindo fazer, você não está conseguindo exercer, você não está conseguindo trabalhar, você está entendendo? É como se você estivesse engessado, eu vejo como se coisas estivessem realmente amarradas, só que eu vejo Deus quebrando, quebrando os laços, cortando os nós, eu vejo Deus despedaçando obra de feitiçaria que era para te paralisar, você crê, declara, essa palavra é para mim, declara aí, essa palavra é para mim, essa palavra é para mim, Deus trouxe gente até aqui para dizer, eu estou vendo o quanto o inimigo está levantando guerra contra você, eu estou vendo, as setas que estão indo na tua direção, você está ouvindo o que Deus está falando aqui para você, levanta aí as tuas mãos, vai e recebe, recebe a palavra, Deus está dando um grande livramento, um grande livramento para pessoas que o teu trabalho tem incomodado e pessoas contra você tem se levantado e tem tentado, sabe, no reino espiritual, trazer um engessamento para você, para você não conseguir se movimentar, para você se sentir mais cansado, desanimado, desmotivado e até mais irritado, tem alguém aqui que está com os nervos à flor da pele, a ponto de barulhos te incomodar, a ponto de você não conseguir ouvir algo, sabe, e você parece que embaralha tudo na tua mente, o barulho parece que embaralha tudo na tua cabeça e uma irritabilidade que você por muitas vezes precisa respirar a fundo e se segurar, de uma forma que por muitas vezes você se pega até com vontade de chorar, de tanta irritação que está em você, de tanto incômodo que está em você, setas do inimigo para prejudicar você no teu dia a dia, setas do inimigo para tirar a excelência daquilo que você faz, setas do inimigo para tentar te paralisar porque o que você faz incomoda muito o inferno, Natália, mas o que eu faço está relacionado à minha vida profissional e você acha que no toque das tuas mãos não são o que está na tua vida, o que sai daí você acha que sai de uma forma natural? Não, querido. Ei, aquilo que você coloca a mão está ungido, abençoado, você está entendendo? É, deixa eu falar aqui uma coisa, tem pessoas que estão aqui comigo que você não, é, você não trabalha simplesmente com um produto, você trabalha com realizações, sabe? Você não, tem gente que está aqui que sabe o que é isso, você não faz somente a prestação de um serviço, você traz satisfação, ajuda, socorro mesmo para algumas pessoas, você não atende simplesmente ou fala apenas com, sabe, com clientes, você enxerga pessoas ali que de tantas formas são saradas, às vezes em uma palavra, às vezes em um encontro, às vezes, sabe, em uma conversa, tem tanta coisa envolvida aí, não é à toa que o inimigo tem tanta fúria daquilo que você faz e tenta te trazer debilidade e te colocar em cima de uma cama, mas Deus, eu vejo Deus sarando pessoas aqui para trabalhar, eu vejo Deus sarando pessoas aqui, sabe, para poder fazer com excelência aquilo que você foi chamado para fazer, eu vejo Deus revestindo pessoas, quebrando setas para levantar mesmo onde o inimigo tentou te parar, você está entendendo? Porque Deus manda dizer para você, ei, tem propósito com o toque das suas mãos, tem propósito com aquilo que você faz, tem propósito com aquilo que você diz, tem propósito até com as pessoas que você encontra, você não encontra ninguém por acaso, ninguém cruza o teu caminho por acaso, você está entendendo? Deus manda dizer para você que agora, ei, o inimigo tem lançado as setas para te colocar em cima de uma cama, mas Deus manda dizer que está te restabelecendo, a Bíblia diz que um dia Jesus chegou na casa de Pedro, sabe onde, sabe onde, a sogra de Pedro estava em cima de uma cama debilitada, e a palavra do Senhor nos diz que Jesus foi lá, restabeleceu a saúde daquela mulher, sabe qual foi a primeira coisa que ela fez? Se levantou e começou a servir, se levantou e começou a servir, começou a servir, começou a trabalhar, começou a exercer, sabe, aquilo que ela gostava de fazer, a vontade do inimigo é de te paralisar mesmo, mas Deus está entrando aí na sua casa, Deus está entrando aí no seu ambiente de trabalho, Deus está entrando nessa situação que você está e está dizendo não vou deixar você caído, não vou deixar você debilitado, não vou deixar você setado, não vou deixar você aí, enfraquecido, aprisionado, oprimido, não, ao contrário, Deus manda dizer que Ele te levanta, te restabelece para você viver planos, promessas de Deus aí dentro do cenário, você crê nessa palavra? Então levanta as tuas mãos e recebe, declara, eu tomo posse desta palavra, declara aí, eu tomo posse desta palavra, Ana Lúcia, levanta as tuas mãos, deixa eu profetizar sobre você aqui agora, deixa eu declarar sobre você aqui nesta hora, em nome do Senhor Jesus, toda a obra do inimigo que veio para te paralisar, servindo de setas para tentar te deter, eu declaro que está caindo por terra, setas do inimigo estão sendo quebradas, setas do inimigo estão sendo despedaçadas e mais uma vez você irá contemplar o mover e o agir de Deus neste lugar, recebe a palavra profética para a glória do nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, Cris, é lindo, o cuidado dos céus conosco, o cuidado de Deus para com a nossa vida, sabe, tem gente aqui que sabe o quanto, o quanto você já percorreu para chegar até aqui, tem gente que sabe o quanto, sabe, você já se esforçou para chegar até aqui, para agora você não ter força para levantar, para agora você não ter força, não ter disposição, não ter ânimo, não ter vigor, sabe, não ter vontade de perseverar, não, Deus manda dizer que a seta ele está quebrando, ele está quebrando toda a obra de fente e saria, de encantamento contra a tua vida, você vai voltar mais forte, levanta aí as tuas mãos, deixa eu declarar, deixa eu declarar sobre você aqui agora, deixa eu profetizar em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre você que obras do inferno estão sendo quebradas, que obras do inimigo estão sendo despedaçadas, que todo mal está sendo agora, quebrado, tudo que foi projetado contra você, como obra de feitiçaria, obra de encantamento, obras do inferno, obra de inveja, sabe, pessoas que contra você têm se levantado com muita inveja, em nome do Senhor Jesus, toda maldade levantada contra você e a tua casa está caindo por terra, Tiziane, levanta aí as tuas mãos, deixa eu profetizar sobre a tua vida, deixa eu declarar sobre você aqui agora, eu vejo setas de inveja, eu vejo o incômodo até mesmo com relação às obras das tuas mãos, aquilo que você faz, o serviço que você presta, o inimigo tenta de todas as maneiras te desestabilizar, o inimigo tenta de todas as formas te atingir, só que Deus manda dizer para você aqui agora, quieta o teu coração, porque nenhuma obra do inferno prevalecerá, obras de fente e sari estão sendo quebradas na sua vida e as obras das tuas mãos vão prosperar, recebe, queridos, tem tanta inveja por muitas vezes lançada sobre aquilo que é nosso, que a seta que vem na nossa direção é para quebrar e impedir o crescimento das obras das nossas mãos, impedir a expansão das obras das nossas mãos, tem alguém aqui que tem vivido exatamente isso, essa guerra, parece que você trabalha, trabalha e não usufrui, parece que você luta, luta, luta e não vence, parece que você busca, busca e não chega, sabe, é como se você trabalhasse e não contemplasse os resultados, como se você plantasse e não colhesse, você teve já essa sensação, como se você plantasse e não colhesse, e isso traz um incômodo enorme para você, é como se as coisas estivessem travadas, bloqueadas, não é por falta de trabalho, não é por falta de esforço, porque mesmo cansado você está lá, porque mesmo se sentindo doente você está lá, porque mesmo, sabe, se sentindo, se sentindo sufocado, você está lá, verdadeiramente, você sabe que tem feito o teu melhor, porém você não tem tido resultados que te façam querer continuar, você não tem tido resultados que te animem para você avançar, levanta a tua mão, deixa eu profetizar sobre você aqui agora, deixa eu declarar, deixa eu profetizar, queridos, tem gente que está aqui comigo que vai provar de resultados novos, eu quero declarar que os teus resultados serão ampliados, amplificados pela mão de Deus, eu quero profetizar que você colherá numa abundância tão grande, eu quero profetizar que você, sabe, vai ver Deus trazendo para você a potencialização daquilo que você tem feito, de resultados que você tem aguardado, e em nome do Senhor Jesus, as tuas forças serão renovadas, tem alguém aqui que tem dito para Deus e tem dito Senhor, vem na minha direção, me ajuda, eu estou cansado, eu estou frustrado, eu estou decepcionado, não é desse jeito, Deus está falando com você, então declara aí, Deus está falando comigo, Deus está falando comigo, se Ele está falando contigo, não fica só para você não, já deixa aqui o teu like, já envia essa mensagem para alguém, alguém precisa ouvir a palavra de Deus, e o canal de bênção vai ser você, em nome de Jesus, quem está aqui comigo no YouTube, Natália Leandro, pela primeira vez, não saia daqui sem se inscrever no canal, tá bom? aqui embaixo tem um botãozinho de inscrever, clica em cima, vai aparecer um sininho, clica nele, vai aparecer todas as notificações, clica em todas e pronto, agora você também faz parte da família YouTube, Natália Leandro, seja muito bem-vindo, quem está aqui nas redes sociais que não se inscreveu ainda é gratuito, tá bom? Vem somar com a gente que tem palavras que só são liberadas no YouTube, Natália Leandro, então soma na família e recebe também, glórias a Deus, queridos, Deus é lindo, Deus nos socorre, Deus nos ajuda, sabe? Deus nos ajuda, quantas vezes parece que a gente está trabalhando tanto por nada, parece que a gente está se esforçando tanto por nada, quantas vezes parece que você planta para não colher, isso traz uma frustração muito grande e é exatamente isso que o inimigo quer, trazer uma frustração em você diante dos teus resultados para você parar, a vontade do inimigo é ver você parar, a vontade do inimigo é ver você desistir, a vontade do inimigo é ver você estacionar no meio do caminho, mas eu quero profetizar, tem gente que vai se surpreender com os teus resultados nos próximos dias, eu declaro que em dias resultados irão dobrar, eu declaro que em dias você vai ser surpreendido com a potencialização e a amplificação daquilo que Deus colocará nas tuas mãos e você olhará e dirá, Deus obrigada por quebrar toda a seta de paralisação na minha vida, obrigada por quebrar toda a seta que estava atrapalhando o meu serviço, o meu trabalho, as obras das minhas mãos, a minha caminhada, eu declaro que você será surpreendido e as obras das tuas mãos em seus resultados serão potencializadas, você crê nessa palavra? Você crê? É pra você? Então recebe aí, Thais, levanta as tuas mãos, deixa eu declarar sobre você aqui agora, deixa eu profetizar sobre você aqui nesta hora, não, você não vai parar, você não vai desistir, você não vai retroceder no meio do caminho, não, Deus manda dizer que irá fazer mais do que você possa imaginar neste lugar e Deus manda dizer, a ordem pra você é pra continuar, a ordem pra você é pra marchar, eu vejo Deus colocando as mãos sobre a tua vida e dizendo assim, tentaram de todas as maneiras te impedir, tentaram de todas as formas te deter, lançando setas, lançando palavras contrárias e até palavras de maldição sobre a tua vida e tu bem sabe o quanto desejam te ver fracassar neste lugar, mas é vitória que Deus te entregará, eu vejo Deus quebrando setas de paralisação e muita coisa vai começar a andar de novo na tua vida, só que dessa vez diferente porque Deus vai potencializar os resultados, recebe a palavra profética pra glória de Deus, que eles é tremendo tem pessoas que querem ver o nosso fracasso e investe contra isso em obra de feitiçaria por muitas vezes na madrugada colocando o nome da nossa casa o nome da nossa empresa o nome do nosso trabalho o nosso endereço a nossa família você tá entendendo? tem gente que prefere sabe se lançar as trevas do que ver você crescer na luz do que ver você expandir na presença de Deus tem gente que prefere vender a alma pro diabo do que te ver prosperar ela não se importa com os próprios fracassos é o teu sucesso que incomoda ela não se importa com a própria miséria ela só não quer ver você prosperar sabe só que Deus manda dizer que tá te livrando de gente desse tipo e das obras desse tipo de pessoa você crê nessa palavra? Laura, levanta aí as tuas mãos eu vejo Deus cuidando de ti e da tua casa Deus manda dizer assim pra você não se desespera não se inquieta porque eu sou Deus pra te ajudar eu sou Deus que sou contigo estou desfazendo toda a obra contrária na tua vida e eu vejo Deus trabalhando muito forte em duas áreas solidificando cada vez mais tanto na tua vida familiar quanto na tua vida financeira Deus manda dizer pra você que dentro desses dois ambientes dentro desses dois âmbitos você verá a mão de Deus te abençoar de uma maneira surpreendente neste lugar recebe a palavra profética pra glória de Deus glória Jesus Kelly obrigada meu amor obrigada pelo teu superchat declaro 10 100 mil vezes mais sobre a tua vida profetizo sobre você que agora que todo desânimo que toda tristeza que toda angústia na tua alma está caindo por terra que todo mal está sendo repreendido e você vai ficar de pé pra avançar tudo aquilo que foi lançado como seta do inimigo sobre ti está sendo quebrada viu descansa o teu coração porque Deus manda dizer que a tua história passará por uma grande reviravolta e eu vejo dias melhores onde você vai comemorar recebe a palavra toma posse em nome do Senhor Jesus glórias a Deus queridos deixa eu agradecer todos que são canais de bênção sobre a minha vida que me abençoam de forma voluntária através dos presentes virtuais através do superchat através do pix muito obrigada declaro 10 100 mil vezes mais sobre você pra quem está aqui nas redes sociais que deseja também ser canal de bênção sobre mim é o m.natalialeandro arroba gmail.com m.natalialeandro arroba gmail.com que Deus abençoe que Deus prospere que Deus multiplique que Deus seja contigo e que haja uma blindagem espiritual sobre as tuas finanças é o que eu declaro sobre todos que são ofertantes e dizimistas no nosso ministério glórias a Deus queridos não é fácil numa guerra travada numa batalha travada cheia de setas cheia de investidas do inimigo onde pessoas invejosas desejam mal na nossa vida onde pessoas invejosas sabe querem nos ver cair querem nos destruir querem nos envergonhar não é fácil permanecer de pé não é fácil prosseguir tem alguém aqui que hoje tem sido um dia complicado pra você porque tem no teu peito uma vontade muito grande de chorar uma vontade muito grande de chorar sabe é como se houvesse uma tristeza profunda no teu coração é como se houvesse um grito preso aqui na tua garganta levanta tua mão que Deus me deu ordem aqui agora pra declarar sobre você Deus me deu ordem aqui pra declarar sobre a tua vida você não tá aqui por acaso não levanta aí as tuas mãos que eu quero profetizar eu quero declarar em nome do Senhor Jesus toda obra do inferno toda obra do inimigo tudo aquilo que veio pra tentar te atingir entristecer o teu coração trazer melancolia na tua alma tudo aquilo que veio pra te desanimar que caia por terra toda seta toda seta seja quebrada despedaçada eu quero declarar que haverá renovo alegria felicidade transbordo no teu coração em nome de Jesus toda tristeza será arrancada todo desânimo será tirado todo mal será quebrado pra glória do nome do nosso Deus recebe a palavra profética pra glória do nome do Senhor Jesus que eles é tremendo é tremendo o cuidado de Deus é tremendo o cuidado dos céus para com a nossa vida sabe tem alguém que está aqui comigo que sabe o quão é difícil caminhar sozinho e ainda ter que suportar tudo isso porque você não tem ninguém do lado pra te ajudar sabe não tem ninguém que se importe tanto quanto você não tem ninguém que se esforce naquilo que está nas tuas mãos tanto quanto você e tem alguém que está aqui comigo que estava falando isso pra Deus estava dizendo Deus eu estou me sentindo tão solitária eu estou sentindo tanta solidão porque eu tenho que suportar tudo isso tenho que avançar tenho que vencer tenho que fazer tanta coisa mas além das setas do inimigo não tem ninguém ao teu lado pra te ajudar Deus manda dizer que ouviu a tua oração enquanto você falava pra ele Deus ouviu o teu clamor enquanto você conversava com ele e Deus manda dizer ei onde não tem ninguém pra te estender as mãos o Senhor é contigo pra te auxiliar levanta aí a tua mão Vânia deixa eu profetizar sobre você aqui agora deixa eu declarar sobre a tua vida aqui nesta hora em nome do Senhor Jesus onde por muitas vezes você estava sozinha onde por muitas vezes ninguém estendia a mão onde ninguém se esforçava em nada contigo Deus manda dizer que ele é o teu ajudador Deus manda dizer fala pra ela eu sou o ajudador dela eu sou quem socorre ela eu sou quem entra no cenário pra dar a vitória nas mãos dela Deus manda dizer pra você sozinha você não está ele é contigo neste lugar Valéria levanta aí as tuas mãos eu vejo um renovo chegando na tua vida eu vejo um fortalecimento chegando pra você e Deus manda dizer pra você que agora você tinha tudo pra desistir você tinha tudo pra parar você tinha tudo pra retroceder porém Deus manda dizer pra você aqui agora ele não permitirá você voltar atrás aí não ao contrário Deus manda dizer que te faz avançar Deus manda dizer que te faz prosseguir aquieta o teu coração e descansa a tua alma as coisas vão começar a se encaixar tem alguém que está comigo aqui agora que está com uma confusão muito grande na sua mente sabe são tantos questionamentos tantos tantas perguntas tanta coisa que parece que há um turbilhão na tua cabeça tem horas que parece a sensação que você tem que você está sendo atropelado pelos teus pensamentos sabe porque é muita preocupação mesmo é muita responsabilidade nas tuas mãos é muita coisa que depende de você e você diz Deus como que eu vou fazer se tem horas que eu não tenho força pra nada como que eu vou fazer se tem horas que eu estou tão cansada Senhor como que que eu vou atingir as expectativas como que eu vou suprir como que eu vou trabalhar como que eu vou fazer acontecer se tem horas que eu estou pra não aguentar não é tem gente que está aqui que por muitas vezes há uma cobrança muito grande dentro de você além de todas as setas além de sabe além da solidão ainda há uma cobrança muito grande na tua vida só que Deus manda dizer pra você aqui agora ei eu sou contigo pra te ajudar respira fundo o inimigo agora nesse momento quer fazer você parar com tudo quer fazer você fechar a porta quer fazer você largar tudo pro alto quer fazer você retroceder mas Deus manda dizer espera mais um pouquinho que as coisas eu irei encaixar exatamente no devido lugar eu irei organizar tudo você não está sozinho Deus Deus manda dizer pra você que é ele quem fará você está entendendo onde você mais tem se cobrado onde você mais tem se culpado sabe pelos resultados Deus manda dizer pra você que ele está colocando as mãos e te ajudando ele vai potencializar os teus resultados neste lugar é o que Deus manda te entregar Paula levanta aí as tuas mãos levanta aí as tuas mãos Deus manda dizer pra você que agora ele está cuidando de ti ele está movendo na tua história ele está movendo na tua vida aquilo que parecia sabe que era o final aquilo que parecia que não iria se realizar que não iria acontecer Deus manda dizer você ainda vai comemorar eu vejo uma festa sendo preparada e essa festa eu vejo muita alegria dentro da tua casa e Deus manda falar pra você o nome dele vai ser glorificado neste dia porque vai ser milagre o que ele vai te entregar eu vejo o milagre chegando e trazendo muita alegria pra você e pros teus recebe a palavra profética pra glória do nome do Senhor Jesus Glórias a Deus Valber muito obrigada obrigada pela tua oferta via Pix que Deus te abençoe poderosissimamente obrigada por sempre ser canal de bênção sobre a minha vida sempre ser abençoador e mantendedor dos nossos encontros declaro em nome do Senhor Jesus multiplicação prosperidade blindagem espiritual sobre as tuas finanças que onde você colocar as mãos que haja prosperidade e que o Senhor cumpra propósitos e promessas na tua vida e que toda seta do inferno contra você contra a sua família que caia por terra em nome do Senhor Jesus é o que eu declaro sobre ti aqui agora viu obrigada por sempre estar juntinho que Deus abençoe e muito a sua vida e a sua família glórias a Deus queridos Deus é lindo sabe Deus cuida de nós Deus faz na nossa vida sim Ele vem ao nosso encontro ao nosso encontro e move muita coisa na nossa caminhada eu quero profetizar sobre você aqui agora eu quero declarar que muita coisa na tua vida vai passar por uma grande reviravolta e aquilo que o inferno estava setando aquilo que o inimigo estava trazendo como seta para te parar eu vejo seta de paralisação eu vejo seta de tristeza profunda eu vejo seta de enfermidade sim que estava tentando te debilitar eu quero declarar o teu físico será restabelecido o teu emocional será restabelecido e você se colocará de pé você volta mais forte você volta mais forte Deus manda dizer que não deixa você parar Deus manda dizer fizeram obra de feitiçaria magia negra encantamento contra a tua vida pois tudo que foi feito por terra cairá porque nada disso prosperará há uma proteção divina sobre a tua vida declara Deus é a minha proteção declara Deus é a minha proteção Deus é a minha proteção o Senhor é a tua proteção neste lugar recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus Kelly obrigada meu amor obrigada pelo teu superchat levanta aí as tuas mãos eu declaro ânimo novo na sua vida viu eu declaro ânimo novo eu declaro que Deus te restabelece toda seta que estava trazendo inquietude que estava trazendo tristeza que estava trazendo para o teu coração desânimo está caindo por terra agora para a glória do nome do Senhor Jesus nenhum mal permanecerá nenhum mal prevalecerá Deus é contigo neste lugar confia no teu Deus recebe a palavra profética Jefferson ele colocou glória a Deus eu creio amém meu irmão levanta assim as tuas mãos deixa eu declarar sobre você aqui agora profetizo que em nome do Senhor Jesus toda seta do inferno lançada contra ti toda palavra contrária viu toda palavra de praguejamento palavra de maldição gente que achou que as tuas obras nunca dariam em nada gente que até hoje espera a sua vida ser fracassada só que Deus manda dizer que ele é Deus que escreve a tua história confia nele eu vejo muitas reviravoltas e eu vejo muitas comemorações Deus manda dizer que você está no princípio de uma grande caminhada você está nos primeiros passos de grandes realizações Deus fala assim pra você a luta é grande as setas do inimigo vem e o inferno tenta te parar de muitas formas mas Deus manda dizer prossiga eu sou contigo pra te ajudar você vai avançar e vai chegar mais longe do que o que poderia imaginar tem muita coisa tremenda na mão de Deus reservada pra tua vida e Deus manda dizer que cada coisa a seu tempo ele te entregará viu Deus fala pra você persevera ele é contigo o inferno não prevalecerá recebe a palavra profética pra glória do nome do Senhor Jesus queridos Deus não nos deixa desistir Deus não nos deixa parar sabe é por muitas vezes haverá sobre nós setas inimigos palavras contrárias a gente vai incomodar é a gente vai incomodar por muitas vezes o nosso trabalho o nosso serviço o nosso produto o que nós fazemos vai incomodar mas deixa eu te contar aqui uma coisa quando você está a serviço do reino quando você está debaixo de propósito nada pode te parar podem colocar o teu nome no altar de sangue podem amaldiçoar as obras das tuas mãos podem lançar seta pra dentro da tua casa podem tentar tem uma blindagem na porta do teu lar tem uma blindagem na tua vida onde nenhum mal te tocará onde nenhum mal te tocará eu declaro sobre você nenhuma praga chega até a tua tenda nenhuma desgraça chega até a tua casa eu declaro que você não temerá a seta que voa que voa de dia eu profetizo que você não temerá espanto noturno eu declaro sobre você aqui agora ei nenhum mal te atingirá nenhum mal terá poder sobre você deixa eu falar aqui uma coisa essa guerra querida é uma guerra de poder essa batalha espiritual é uma batalha de poder eu vejo eu vejo duas palavras guerra e poder e Deus me fala que tem pessoas que estão numa guerra e essa guerra é uma guerra de poder viu só que Deus manda dizer pra você não temas não temas porque maior é o que contigo está levanta as tuas mãos deixa eu profetizar sobre você aqui agora levanta as tuas mãos deixa eu declarar sobre você aqui nesta hora eu quero declarar eu quero profetizar sobre você ei maior é o que contigo está maior é o que contigo está quem está se levantando pra competir com você quem está se levantando pra tentar te derrubar quem está medindo forças na tua vida em nome do Senhor Jesus verá o teu Deus movendo trabalhando no teu cenário verá Deus te blindando e te protegendo de todo ataque do inimigo nenhuma obra nenhuma investida do inferno prevalecerá você quer declarar e eu creio nesta palavra eu creio nesta palavra glórias a Deus glórias a Deus Cristina levanta aí as tuas mãos meu amor deixa eu lançar aqui uma palavra profética sobre a tua vida a última palavra vem do teu Deus e eu declaro que palavras humanas estão sendo quebradas pra que a palavra divina possa se cumprir na tua vida palavras que saíram da boca do homem contra você que atingiram e feriram o teu coração ainda serão palavras que você usará no teu testemunho quando Deus fizer a grande transformação então descansa confia confia no teu Deus a última palavra não vem do inimigo a última palavra não vem do homem a última palavra a última palavra sempre vem de Deus e é Deus quem dá a última palavra na tua história recebe a palavra profética pra glória do nome do Senhor Jesus queridos é tremendo é Deus quem dá a última palavra é Deus quem faz é Deus quem age é Deus quem trabalha levanta aí a tua mão deixa eu declarar sobre você toda seta do inferno está perdendo a força toda obra do inimigo está sendo quebrada tudo aquilo que veio contra a tua vida está sendo agora despedaçado eu profetizo nenhuma obra de encantamento nenhuma obra do diabo nenhuma obra de feitiçaria nenhuma obra de voodoo de magia negra preparada na sabe na madrugada contra você prosperará tem um Deus que não dorme não cochila Deus te colocou de pé e não te colocou aí por acaso não você está para viver propósito Deus te sustentará Natália onde eu estou eu estou por milagre eu sei eu estou aqui por milagre você está aí por milagre também eu sei eu sei que se dependesse das nossas forças a gente não estaria aqui não querido dependesse da nossa vontade em muitos momentos a gente não estaria nem mais aqui para contar a história você está entendendo mas a mão de Deus nos sustentou declara e a mão de Deus me sustentou a mão de Deus me sustentou e eu nunca vi Deus fazer nada por acaso eu nunca vi Deus fazer nada de forma aleatória eu nunca vi Deus fazer só por fazer tudo que Deus faz é intencional e proposital e se você está aí é porque ele tem propósito e eu sei que se pudessem te arrancavam da tua cadeira eu sei que se pudessem tiravam você do teu lugar eu sei que se pudessem te tiravam daí sabe a força eu sei que se pudessem frustravam na tua vida promessas eu sei que se pudessem te destruiriam e te envergonhavam mas deixa eu te contar aqui uma coisa mas Deus cuida de você e Deus manda dizer que não vai deixar a vontade do inimigo prevalecer ao contrário ele vai ter que ver o teu Deus te honrar na terra que você está eu quero declarar uma honra sobre pessoas que estão sendo atacadas eu quero declarar uma honra aqui sobre vidas que estão sendo atingidas por setas do inimigo onde você diz Natália nem era mais pra eu estar aqui nem era mais pra eu querer estar aqui nem era mais pra eu permanecer aqui porque a guerra é grande demais a luta é grande demais gente por bem menos já desocupou o lugar gente por bem menos já foi embora você está entendendo? levanta aí a tua mão deixa eu declarar sobre você aqui agora deixa eu profetizar sobre você aqui nesta hora eu declaro que na terra onde você tem passado lutas tão grandes que você agora não consegue nem explicar você tem suportado ataques tão tremendos que tem hora que dá vontade de chorar você que tem vivido situações adversas dentro deste cenário eu profetizo que dentro dessa mesma terra uma grande honra Deus te dará dentro desta mesma terra uma grande honra Deus te dará eu profetizo sobre você aqui agora eu declaro sobre você aqui nesta hora haverá honra e Deus manda dizer ei até quem torceu contra vai ter que ver a festa que você vai preparar neste lugar eu vejo uma festa grande sendo preparada e eu vejo alguém que torceu contra e até tramou contra trabalhou contra vai ter que contemplar porque Deus não vai tirar a pessoa do cenário não viu vai estar lá para ver de perto quanto Deus te honrará vai estar lá para ver de perto o que Deus na tua vida fará tentaram te derrubar porém mais alto Deus te colocará levanta tua mão Sabrina deixa eu profetizar sobre você aqui nesta hora tentaram te derrubar porém mais alto Deus te colocará descansa o teu coração vai ter surpresa de Deus dentro do cenário vai ter surpresa de Deus dentro da história recebe a palavra profética para a glória do nome do Senhor Jesus Ruth muito obrigada meu amor pela tua oferta via Pix que Deus abençoe poderosissimamente a sua vida declaro dez cem mil vezes mais sobre ti em nome do Senhor Jesus que Deus multiplique e prospere e blinde a sua vida contra todo o mal amém deixa eu agradecer todos que são canais de bênção sobre a minha vida que me abençoam de forma voluntária através dos presentes virtuais através do superchat através do Pix muito obrigada que Deus abençoe quem está nas redes sociais que deseja também ser canal de bênção sobre mim é o m.natalialeandro arroba gmail.com m.natalialeandro arroba gmail.com lembrando sentiu de Deus faça Deus torna a minha vida uma terra fértil para você grande será a tua colheita não sentiu de Deus não faz tá bom e continua aí que você é muito mas muito bem-vindo aqui nesse lugar glórias a Deus queridos Deus é lindo Deus nos livra de todo mal o Deus que tudo vê o Deus que tudo pode nos livra dos ataques do inimigo nos livra de todo mal e nos dá vitória eu declaro que vitória você vai comemorar onde setas do inferno vieram contra a tua vida eu quero declarar que festa terá no lugar onde tentaram te fazer chorar ei papai tá dizendo assim pra você vai ter festa no cenário vai ter comemoração neste lugar vai ter realização nessa história e sabe quem vai estar sentado na cadeira de honra você sabe quem vai estar sendo glorificado o seu Deus e sabe o que vai estar sendo comemorado o seu milagre Deus manda dizer pra você descansa o teu coração não é o final Deus dentro do teu cenário trabalhará você crê nessa palavra toma posse recebe então em nome de Jesus confirma aí com muita fé com o teu amém amém queridos deixa eu orar juntamente contigo coloca aí teu pedido coloca tua petição coloca teu pedido de oração quero apresentar a tua vida a Deus aqui agora amém antes da gente orar deixa eu fazer um pedido pra quem tá aqui no YouTube Natália Leandro junto comigo talvez você tá aqui pela primeira vez tá então já deixa o teu like envia mensagem pra alguém alguém precisa ouvir a palavra de Deus e não sai daqui sem se inscrever no canal tá aqui embaixo tem um botãozinho de se inscrever clica em cima vai aparecer um sininho clica nele vai aparecer todas as notificações clica em todas quem tá nas redes sociais junto comigo não deixa de passar no YouTube Natália Leandro também tá certo se inscreve é gratuito e você vai receber mensagens exclusivas do nosso canal então soma com a gente vem dando glória a Deus e aleluia e eu já estou te esperando deixa eu orar com você aqui agora oremos em nome do Senhor Jesus Senhor meu Deus e meu Pai estamos aqui na tua presença pra te adorar exaltar bem dizer o teu santo nome Deus obrigada obrigada pelas tuas muitas misericórdias obrigada pelo teu agir obrigada pelo teu cuidado Deus eu quero apresentar cada um que aqui está quero apresentar cada vida cada família cada lá quero te pedir meu Deus abençoa de forma poderosíssima paizinho repreende toda a fúria do inferno tudo aquilo que veio pra atrapalhar que veio pra impedir seta de cansaço seta de enfermidade seta de paralisação seta de desânimo que caia por terra agora toda seta de inveja seja repreendida agora meu Deus eu declaro prosperidade e bênção sem medida sobre as obras destas mãos agora em nome de Jesus meu Senhor entra com providência neste lá entra com providência nesta casa nesta família faz aquilo que ele que ela não pode fazer opera maravilhas opera milagres Pai é o que nós te pedimos aqui agora eu não sei qual é o pedido de oração desta pessoa aqui nos comentários mas eu quero te pedir Senhor em nome de Jesus concede a petição entra com a providência faz o milagre traz a resposta pra glória do teu santo nome Deus eu quero apresentar todos que são abençoadores ofertantes dizimistas no nosso ministério quero te pedir uma benção especial uma benção sobre as finanças Senhor multiplica blinda contra todo mal em nome de Jesus que haja prosperidade onde essa pessoa colocar as mãos que haja prosperidade que haja multiplicação pra glória do teu santo nome ser conosco nos abençoa Senhor nos guia em tudo nos ajuda Pai eu quero apresentar a cada um que está em oração livra os nossos fecha a sepultura corta o laço de morte abre portas onde precisa Deus abre porta de emprego abre porta de bênção porta de milagre faz aquilo que esta pessoa não pode fazer é o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus você crê e ora comigo confirma aí com o teu amém amém queridos que Deus abençoe poderosíssimamente beijo grande no coração fica na paz de Cristo amém 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 Obrigado.